Um bom estudante tem que gostar de estudar, se empenhar, empregar todo o seu tempo, se envolver com os estudos. Para mim, ser um bom pai é ser um bom exemplo, estar sempre presente. Pode ser amigo, pai pode ser seu companheiro. A escola para mim era vida. Além de estudar, eu fazia muitas coisas, através do esporte, através da arte, através da música. Então o meu mundo tinha tudo a ver com a escola. Para mim, meu pai, eu posso dizer que ele é o meu melhor amigo. Ele é, inclusive, o meu maior exemplo. Ele sempre me disse que a gente se esforçando, a gente buscando fazer o melhor, a gente sendo honesto, a gente sendo sincero, a gente sendo humilde, a gente consegue alcançar lugares muito mais altos. Eu estou aqui no colégio, ela é estudante, mas é também minha filha. Mas eu aprendo muito com ela. Ela é uma boa menina, ela é uma boa filha. Eu lembro da primeira vez que ele fez esse discurso para mim. Foi no meu primeiro dia de aula. Ele falou comigo que a nossa vida é como se fosse uma construção. E que cada coisa que você faz, cada escolha que você faz, é como se fosse um tijolinho que você vai colocando ali. Ensinamentos são para a vida. Isso vale para a escola, isso vale para a casa. Quando você tem um bom exemplo dentro de casa, eu acho que isso marca bastante. Eu acho que isso que para mim significa ensinamentos para a vida toda.